O 18 de maio que foi constituído por lei o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual infantil. O tema também ganha destaque por meio da campanha Maio Laranja. Em Tijucas, o projeto Ciranda, que é realizado por professores e também alunos da Univale, promove uma comunicação com as crianças da região para que elas possam falar sobre o tema e também amenizar anseios e tirar suas dúvidas sobre o assunto. Apresentando alguns dados, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 70% da violência sexual é acometida contra crianças e adolescentes. E da violência sexual contra crianças e adolescentes, mais de 50% das vítimas têm de 0 a 5 anos. Um outro dado bastante preocupante é que, de acordo com o Laboratório da Violência da USP, uma em cada 3 a 4 meninas, antes de completar 18 anos, sofre algum tipo de abuso sexual. Então, diante desses dados, é que o projeto Ciranda foi criado no ano de 2005, aqui em Tijucas, que tem como objetivo fazer um trabalho de prevenção, sobretudo nas escolas, junto com as crianças e os adolescentes, através de ações pedagógicas, visando ou auxiliando as crianças e adolescentes a identificarem situações de abuso sexual, ensinando-as a se defenderem e encorajando-as a fazer a denúncia, seja no Conselho Tutelar, que é o órgão competente, ou ainda ligando para o número 100, ou também usando um aplicativo que foi criado recentemente, chamado Direitos Humanos Brasil. E só que, como nós estamos agora, nesse mês de abril e maio, num período de isolamento social, e as escolas estão fechadas, e as crianças desenvolvendo um ensino remoto, a equipe do projeto tem se dedicado a desenvolver recursos digitais para trabalhar esses conteúdos e habilidades e oferecer para a rede municipal. Então, esse é um tempo de aprendizado, nós estamos desenvolvendo esses vídeos e recursos digitais, e depois vamos disponibilizar para as escolas, e assim, melhorar a atuação, inclusive, do projeto, em outros momentos em que a gente não tem acesso à sala de aula. Leitura